Nesta reunião, o secretário de saúde assegurou que haverá um repasse às empresas terceirizadas já na próxima semana. Dessa forma, os mais de 5 mil profissionais poderão receber pelo menos um mês em atraso. Hoje, na Assembleia Legislativa, o vice-governador Carlos Almeida explicou que a competência do pagamento de salários e obrigações trabalhistas de terceirizados é das empresas contratadas e que o trâmite burocrático necessário acaba gerando atrasos, mas que está sendo feito todo o esforço para manter a regularidade do pagamento. O grande problema que existe na terceirização é que a inclusão dessa prestação de serviço através de interposição de pessoas jurídicas faz com que o pagamento nunca saia no mês, porque legalmente nunca se pode sair. Vamos lá, hoje a gente está no mês de outubro. Se no mês de setembro for encerrada a prestação de determinado serviço de qualquer empresa terceirizada, por obrigação legal se deve fazer a análise de toda a documentação para que se possa fazer o faturamento, inclusive levantamento de possíveis faltas para que se possa fazer o destaque, glosas. Isso demora em torno de 30 a 40 dias.